Porque o Bradesco Aeterno Feito de Metal, a pontuação no Prime Top Tier é 2,5. E esse cartão é 2,6 e 3. Ilimitado o Lounge Kick e Dragon Pass. E uma anuidade mais barata que do Aeterno do Bradesco. Paz vem vocês. Esse cartão, ele passa também a pontuação do Autos do Banco do Brasil, que é 2,5 no lançamento do cartão. O Santander, ele acaba de divulgar que a partir de amanhã, nós vamos ter mudanças nos cartões do Santander. Então prestem bem atenção para que vocês entendam e vocês não tenham dúvida referente a isso. A partir de amanhã, os cartões Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity, eles passam a pontuar de forma diferente do que até então acontecia. A pontuação hoje, só para que vocês entendam, é 2,2 pontos a cada dólar gasto. A partir de amanhã, Black e Infinity, 2,6 pontos de 2,2 para 2,6 pontos por dólar gasto. Acesso ilimitado ao Lounge Kick para o Mastercard Black e acesso ilimitado no Lounge Kick e Dragon Pass para o Visa Infinity, Visa Airport Company. Tanto o Black quanto o Infinity, 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano em acessos às salas. Mastercard Black e Lounge Kick, Infinity Lounge Kick e Dragon Pass. Anuidade 12 parcelas de 7,7 e 50. Ocorre que a partir de amanhã, 1 de 6 de 2022, quem tem os dois cartões e tem a dupla oferta, só vai ser válido a isenção da anuidade usando o cartão Black. Então, prestem atenção para que vocês não cometam erro. A isenção da anuidade para a dupla oferta é válida para a versão do Black. O Infinity não terá anuidade. Então, nós teremos que usar o Black para poder não ter anuidade dele. A partir de amanhã, a exigência para solicitar o cartão diminuiu de R$ 40.000 para R$ 30.000 de renda. De R$ 40.000 de renda para R$ 30.000 de renda. E os gastos que eram R$ 40.000 passam a ser R$ 20.000. Ou seja, o cliente que gastar R$ 20.000 por mês isenta a anuidade do cartão na dupla oferta, Black e Infinity juntos. Deu para entender? Tudo bem até aí? Então, a partir de amanhã, quem tem o cartão Black e Infinity e usa o Infinity como cartão principal para isentar a anuidade do Black, tem que inverter as posições. Usa o Black, isenta o Infinity, já não tem anuidade na dupla oferta. Então, você tem que usar o Black para isentar a anuidade. R$ 20.000 isenta a anuidade do cartão. R$ 30.000 de renda para solicitar o Limita, já partiu agora. Partiu agora, tá? E a renda diminuiu para R$ 30.000 ao invés de R$ 40.000. E a pontuação turbinou para R$ 2,6 e R$ 3.000. Acontece que bateu, ganhou duas vezes ao ano, explode a pontuação do cartão. Imagine, se hoje R$ 2,2 chega para R$ 5,000, imagina R$ 2,6 e R$ 3,000 para quanto que não vai? R$ 7 e pouquinho pontos? Bateu, ganhou. Então, realmente, o cartão, ele explode aí, literalmente, em benefícios, né? E traz o Limited. A partir de agora, ele derrubou, ele derruba na pontuação, o Unicred Visa Infinity, que é até 2.5. E pasmem vocês, esse cartão, a partir de agora, esse cartão aqui, a partir de agora, ele bate, ele bate o Bradesco Aeterno Feito de Metal. Porque o Bradesco Aeterno Feito de Metal, a pontuação no Prime Top Tier é 2,5. E esse cartão é 2,6 e 3. Ilimitado, Lounge Kit e Dragon Pass. E uma anuidade mais barata que do Aeterno do Bradesco. Pasmem vocês, esse cartão, ele passa também a pontuação do Autos do Banco do Brasil, que é 2,5 no lançamento do cartão. Ou seja, o Santander veio com uma reviravolta colocando os cartões de metais feito de metal do Visa Infinity, do Banco do Brasil e do Bradesco Aeterno Top Tier. O Visa Infinity o limita de, levando para cima, os benefícios e colocando esses dois cartões de metais para baixo, né? E na dupla oferta, que acontece agora, eu tenho um Black, tenho um Infinity, pago uma única anuidade e posso isentar por gastos mensais, diferente do Aeterno, que não tem a isenção, somente o Autos do BB, que 20 mil isenta a anuidade, 25 mil, perdão, 25 mil isenta a anuidade 100%, o Aeterno não tem isso, né? Então, o Santander, ele traz uma reviravolta tremenda para os seus cartões aí, chamado o Limit, tá ligado? Certo, gente? Agora, a sala VIP, eu quero colocar para vocês aqui o link para vocês conhecerem as salas VIPs, porque quem cadastrou o Decolar Advantage Smiles para o Dragon Pass e ganhar o acesso grátis, houve uma reviravolta aí. E eu já havia dito para vocês não fazerem isso, que estava com um erro no sistema. E aí, corrija agora que veio essa nota aqui para a gente, tá? Vamos lá, vou espelhar para vocês aí, para vocês entenderem, ok? A dupla oferta continua da mesma forma, o gerente implanta para vocês, você entrar o atendimento, tá bom? Gostaram da novidade? Me dá um break aí. Estão gostando? Quem está gostando, bate palma e levanta a mão. Eu vou mostrar para vocês aqui agora todas as salas VIPs que os cartões do Santander têm, tá? Então, fica ligadão aí para vocês não cometerem erros, tá bom? Vamos juntos aí? Então, vamos lá. O Unique, a partir de agora, Sala Mastercard Black Airport Lounge tem acesso gratuito e limitado na sala da Mastercard Black do aeroporto de Guarulhos. Sala Lounge Key tenha acesso às salas do programa Lounge Key mediante apagamento da taxa vigente por visita, tá? O Unique do Santander. O Unique Infinity, dois acessos grátis por ano no Lounge Key. E Visa Airport Company, desculpa, dois acessos grátis por ano no Lounge Key e Dragon Pass, ou seja, o Unique tem dois acessos no Lounge Key e dois acessos no Dragon Pass, tá? Por ano, ok? Aqui está tudo certo. O Limited Mastercard Black, acesso ilimitado à sala VIP do aeroporto de Guarulhos, acesso à sala VIP do Lounge Key ilimitado, mais os adicionais 7 e 8 convidados por ano por cartão, tá? Ofertas válidas para titular e adicionais. Santander Unique Visa Infinity. Aproveite os acessos gratuitos. Eu estou aqui, ó. Ilimitado, mais 8 acessos gratuitos para convidados por ano. Usar os acessos entre as salas do programa Lounge Key e Visa Airport Company, válido para titular e adicionais. Santander America Express Platinum Car. Dois acessos por ano à sala VIP do programa Private Pass, ok? Santander Advantage Black. Quatro acessos no Lounge Key e acesso grátis à sala VIP da Mastercard Black, ok? Gol Smiles Infinity. Sala da Gol Premium Lounge, situada no aeroporto de Guarulhos e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não reabriu, ok? Só reabriu Guarulhos, São Paulo. E não tem data prevista para o Rio de Janeiro, beleza? Acesso ilimitado, gratuito, nas salas da Gol Premium Lounge. Então, quem tem o Visa Infinity, acessa grátis, ilimitado, a sala da Gol e pode levar um acompanhante grátis, ok? Sala VIP do Lounge Key, acesso à sala VIP do Lounge Key será cobrado taxa por visita. Quem cadastrou o Gol Smiles do Santander no Lounge Key e viu aí dois acessos grátis, corrija isso daí, porque eles vão te cobrar 32 dólares. Sala VIP Airport Company será cobrado acesso vigente. A partir de amanhã, se você usar o da Gol pelo Dragon Pass, vai pagar 32 dólares. Então, tira do aplicativo aí e corrija de novo para não ter esse acesso, ok? Santander Decolar Advantage. Dois acessos gratuitos por ano na sala VIP do Lounge Key. Sala VIP Visa Airport Company será cobrado acessos às salas. Ou seja, se você cadastrou o Decolar Advantage, o Decolar Smiles, no aplicativo e apareceu acesso grátis no Dragon Pass, Corrija, porque será cobrado acesso se você usar o cartão, ok? E o NIC ilimitado, não é ilimitado, é dois acessos no Dragon Pass e dois acessos no Lounge Key. Corrija isso daí também. Você pode ser cobrado pelo banco, ok? Maravilha? 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 Maravilha?